Sejam bem-vindos a mais um vídeo de React de Animal Vault vs. Mulader, onde eu reajo às armadilhas mais impossíveis de serem atravessadas. Começando com o desafio do portal, onde as unidades são direcionadas para um portal e aparecem cada uma numa fase totalmente diferente e impossível de ser finalizada. Começando com o nosso gorilão amigão, que vai no portal e vai aparecer num lugar totalmente diferente. Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Foi lá, primeiro desafio. Desafio dos perfuradores automáticos. Será que o gorilão vai conseguir passar? É, ó, ele é pequenininho, ele tem uma grande chance. Vamos ver o tamanho dessa fase. Se é muito grande, se é pequenininha, já levou. Levou, mas tá vivo. Ah, eu acho que ele vai conseguir. Agora é só chegar no javilizão, eliminar o javilizão e vencer. Se não levar... Conseguiu. Conseguiu. Finaliza o javali. Deu bem na cabeça. Eliminado. Vitória do gorilão com essa bolotona. Agora, o outro gorilão. Esse é o que joga cocô? Eu acho que é o jogador que joga cocô, hein? Passou pelo portal e apareceu em outra fase, mano. Olha isso. É a fase do socão. Levou o socão e vai direto pro espinhão. Olha lá. Esse perdeu. Então, o primeiro gorila conseguiu vencer. O segundo já foi eliminado. Gorila Wolverine, hein? Macacão Wolverine. Vamos ver qual o desafio. Que isso, mano? As bolotinhas... Nossa! É uma bolotinha com uma mão esquisita? Olha, as bolotinhas ficam girando. Pega o gorila e tenta jogar ele pra baixo. Mas ele vai conseguir, hein? O gorila... O gorilão, o macacão Wolverine. É super rápido. Chegou no javalizão gigantesco. E eliminou. E caiu junto, mas foi vitória. Agora sim, o nosso rei dos gorilas. O Gorosão. Mano, eu acho que vai ser difícil o desafio dele, hein? Vamos ver. Vai lá, Gorosão. Acelerou. E vamos ver a fase e o desafio que ele vai. Eu sabia, mano. O que é isso? É... Pula, cara. Não, mano. Que desafio besta. Ué? Ué, que desafio besta? O que ele tinha que fazer? Derrubou o castelo inteiro. Foi vitória ou não? Não entendi. Não entendi. Só sei que agora tá indo dois gorilões. Chegaram na selva de titanoboas da escuridão. Eu acho que nenhum vai conseguir, mano. As titanoboas da escuridão são praticamente impossíveis. Ó. Pegou. Vai acabar com o gorilão. Sou maior que o gorila. A boca dela é maior que a boca do gorila, velho. Eliminado. Engoliu o macacão. Os dois foram eliminados. Próximo desafio. Desafio das armadilhas e do crocodilo gigantesco no mapa dos crocodilos. E no final você precisa chegar num javali. Bora ver. Ó. Armadilhas giratórias. Bem legazonas. Que vão eliminar qualquer animal que passar por elas. Começando com o lobisomem. Já levou na cabeça. Já foi decapitado. Ó, o Gorgon. O que é Gorgon? Caiu com o pulo? Olha lá, Gorgon. Acelerou. Passou pelo primeiro. Acelerou. Passou pelo segundo. Agora é só chegar no javalizão. Aí ele vai cair ali. Ele é muito pesado. Nossa. Vai cair direto na boca do jacarezão. Mano do céu. Eu achava que ia ser mais fácil. Então a unidade pra conseguir... Mano, finalizar esse desafio precisa ser levinha. Já percebi que precisa ser levinha. Amigões gorilões. Vamos ver. O gorilão já não é tão pesado assim, né? Ó, vai conseguir. Nunca... Quase. Direto na boca... Do jacarezão. Eliminado. Todos foram eliminados. Mano, esses vão conseguir. O Velociraptor e os amigões dele vão conseguir. Pelo menos o Velociraptor. Ele é levinho. Olha lá. Obista. Eliminou o Javali. Vitória, não. Ah, mano. Foi vitória, né? Foi nada. Perdeu. Ué? Fala, amigões. Amigões, selvagens, urso polar e inoceronte. Cara, os dois têm chance de conseguir. Pulou. Os dois têm uma chance absurda de conseguir. Mas os dois caíram igual dois bestas. Cara, deixa o like e se inscreva no canal. Bora bater a meta de 2 mil likes pra continuar esses vídeos maneirões de react aqui no canal. Minotauro e gigante da colina. Ó. Levou. Quase. Ah, mano. Mas eles... São fraquinhos, velho. Olha, o gigante da colina vai conseguir. Ele não caiu. Mas não conseguiu eliminar o porco, cara. Não eliminar o porco. Vitória. Boa demais. Próximo desafio não seja pego pelos espinhos giratórios. Olha isso, cara. Espinhos giratórios, perfuradores automáticos, um super socão automático, eliminador. E no final tem um gorilão com boné giratório, cara. Tudo coisa giratória. Começando com os nossos amigões dinudinos pequenininhos que já se lascaram bonito, hein? Nossa, se lascaram bonito, cara. Algo tá vivo? Ué? Tá vivo. Tá vivo, mas levou e foi triturado. Próximos desafiantes. Gorilão, Wolverine, gorilão, gorilão. Vou conseguir. Ih, vai capaz de morrer com a queda. Olha a família de gorilões. Para a Wolverine. Não, cara. Bom, esse vai conseguir. Esse vai conseguir. Levou também. Eliminados. Tino-rino, tigre-tigre, urso-polar e cabritão. Mano, será que ninguém vai conseguir vencer esse desafio, cara? Vai, tigre. Levou também. Ninguém vai conseguir vencer esse desafio, mano? Vamos, tigre. Levou também. Que isso, cara? Vai lá, cavalão. Levou também, mano. O homem de uma espada. Que isso, cara? Vai querer de uma espada. Não tem como passar por esse soco, mano. Aí, você vai conseguir. Pô, é demais. O cara que joga de longe, a super lança, conseguiu eliminar o gorilão. Vitória, hein? E espinossauro, meu dinossauro carnívoro preferido. Pô, cara, mas ele é muito grande. Pô, mas ele conseguiu se livrar do treturador, hein? Mas será que ele tá morto? Tá vivão. Tá vivão, mas a carcunda dele... Ele vai conseguir. Pega. Não conseguiu, mano. Raspando. Bora pro próximo desafio. Próximo desafio. Corra. E não seja pego pelo megalodon. E chegue até o carinha de uma espada só. Mano, olha essa passarela, cara. Ó, já tem uma lâmina giratória no começo. E já elimina todo mundo, pelo jeito. A lâmina giratória já acaba com todo mundo já logo no começo. Daí, depois do nada, aparece um monte de megalodon, cara. Ó, e os megalodon mastiga até eliminar. Puxa a calingona, leva pra jaula e mastiga eles tudo, ó. Que isso, cara? Essa fase vai ser impossível. Próximos desafiantes. Batman, Venom e Carnificina. O Batman já foi eliminado pela primeira lâmina giratória. Agora o Venom. Ih, foram pego. O Venom vai conseguir. Vai, Venom. Nossa, o Venom explodiu. E o Carnificina tá lutando com todas as forças, mas também foi eliminado. Próximos desafiantes. Amigão com um monte de olho. Que isso daí é o monstro verde? Os amigões do Roblox, o Magrelão e o Quadradão. Eles vão conseguir. Olha, o Venom tá protegendo o outro, velho. Que legal. Levou. Caraca, o monstro verde protegeu o canê do Roblox e vai fazer ele vencer. Caraca, hein? Vitória do amigão do Roblox. Macacões. Esse vídeo tá lotado de macacões. Será que um vai vencer? Cara, o primeiro pode... Nossa, foi sugado. Ó. Se passar... Levou. Levou na cabeça na última armadilha. Agora, o nosso Mickey da Deep Web, o Pluto e o Pato Donald. Fala, Mickey da Deep Web. Passa pelos Megalodon, cara. Não, mano. O último. O Pluto se lascou também. Dino Dinos. Rapidão. O Herbívio do Gordão. Passou. O Rapidão vai conseguir. Um pelo menos vai conseguir. Olha lá. Conseguiu, velho. Parabéns, cara. Não se esqueçam, galera. Deixa o like. Se inscreve no canal. Porque agora temos o Foxy, o Freddy e o Bunny. Esse daí? E Freddy e Foxy. Somou só o Freddy. Não tem como passar. Tinha que ser mais rápido. Dino Dinos. Levou. Se for pego pelo Megalodon, não tem o que fazer, mano. Eliminado. Tartarugas Ninja. Cara, eu falo que o Tartaruga Ninja não consegue. Eles são muito azarados e a vida deles é muito curta, mano. Olha lá, ó. Se passar pelo Megalodon, eles são pegos ali no último. Fica vendo, ó. 3, 2, 1. Levou na cabeça. Agora o último. Levou na cabeça. Mano, tem que ser muito rápido pra passar nesse último desafio. Hipopótamo. Girafona. Ninguém vai conseguir também. Girafona já levou no pescoço. O Hipo Hipo vai levar agora, ó. Levou. O Hipo Hipo. O Levou. Foi engolido pelo Megalodon. Próximos desafiantes. Chica, Bonnie e a Bonecona. Olha a Chica. Levou na cabeça, eliminado. A Chica. O Bonnie... O Bonnie é muito grande, né? Ele é a boneca. Corre, cara. Corre. Vai conseguir. A boneca foi eliminada. Vim, não, mano. Vim do final. E ficou pendurado. Quase, hein? Por muito pouco. Olha os Teletubbies de novo. Eles são muito fraquinhos, cara. Teletubbies, macacões coloridos. Cara, mas eles serem pequenininhos e rápidos pode ser uma vantagem. E já se lascaram tudo. Não foi uma vantagem, não. Ó, amarelão. Vai, amarelão. Vai, amarelão. Ah, vai conseguir. Se passar, conseguiu. Não passou. Tem que ser mais rápido que isso pra passar, mano. Dino Dino. Claro, é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Dino Dino. Dino Dino, porque os Dino Dinos super rápidos conseguiram chegar até o final. E vai ser, vamos lá. Foram junto com o amigão da espada só. Dino Dinos é a nossa palavra secreta. Dinossauros modificados. Mano, esses dinossauros modificados são azarados, hein? Eliminados. Bob Esponja, Luna Molusco, Patrick da Deep Web. E o Plankton. Vai lá, Bob Esponja, seu loucão. Vai lá, seu loucão. Passou? Não passou. Patrick, o último super-vinte. Ó. Olha o Patrick, mano. Levou também. E pra finalizar, o nosso Espinossauro e o T-Rex. Mano, eu acho que eles vão... Ah, não vão conseguir porque lá no final é muito difícil. Não conseguiram. Galera, é o seguinte. Se você gostou desse vídeo maneirão, deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. 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 Tchau.